100% Forró, o programa oficial dos forrozeiros. Muito bom dia, Noel. 100% Forró, hoje aqui totalmente diferente. Nós estamos nos estúdios da Verdes Campos, site FM. Estou aqui com o meu amigo Fábio Brito. Esse cara aqui é quem comanda o rádio em toda a região dos carnaubais. Fábio, prazer ter você aqui no 100% Forró, meu irmão. Eu diz o prazer, é tudo meu. Estou realmente maravilhado com a sua presença hoje aqui, ilustre. E também a presença aqui do Cezinha Garcia e banda. Todos os sábados nós temos esse espaço aqui no programa, no jornal. E aí sempre a gente traz uma atração da semana. E é claro que a atração de hoje é nota 10, é nota 1000, como diz os ouvintes. Quero agradecer a você por ter nos ajudado a trazer o Cezinha Garcia. Esse nome que está fazendo muito sucesso, muito forró. É nosso, é da terra, é Piauí, é de Campo Maior. E com certeza vai conseguir fazer mais sucesso, não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Fábio Brito, que você confere todos os dias, de segunda a sábado, ao meio-dia, na sua vez de Campo Sátio. Deixa eu dar um bom dia também aqui pra ele. Cezinha Garcia. Cezinha, olha pra cá, o microfone está aí na frente? Está não? Está não. Está não. Aê. Pronto, nós estamos aqui no estúdio fazendo essa vídeo-reportagem. Manda um olhão pra galera aí. E afinal de contas, você amanhã estará indo ao Rio de Janeiro fazer o lançamento do seu CD. Sim. Fazer a programação nas rádios lá do Rio. E aí eu queria que você falasse também pra galera qual é essa expectativa. É, a expectativa é muito boa. O CD foi gravado em Fortaleza, como você já sabe, no estúdio do Berg, né? Que é o sanfoneiro do Wesley, com toda a equipe do Wesley também. E estou com a expectativa lá em cima, porque com certeza, sem dúvidas, vai sair um CD muito bom, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora, então pra abrir o 100% de hoje, eu adoro quando eu faço desse jeito aqui, ó. A vídeo-reportagem, Fabrício, porque você aqui que também já tem experiência da TV aqui, você sabe muito bem como é bom essa empatia do público. Interação. É, e quando a gente faz diferente, que normalmente eu gravo no Clomaquim e tudo tal, mas quando eu faço essas vídeo-reportagens, aí fica mais gostoso. Cézinha, tem música nova aí, então, vamos lá. Ensílio, Aquejado, só o refrãozinho assim, ó. E nesses portos não derrubo o bolo no chão, que aceleram os cavalos, regulei meu paredão. Prepara a barra, espera que eu puder acirrar, que o meu cavalo play, vou vencer a maquejada. E nesses portos não derrubo o bolo no chão, que aceleram os cavalos, regulei meu paredão. Prepara a batisteira, que a disputa é acirrar. No meu cavalo play, vou vencer a maquejada. Vai ser show, papai? Está no A, o 100% falou aqui pela sua banda, Piano 12. Você vai conferir agora como é que foi a participação do Cézinha na sequência de várias músicas. Aqui tem o Espinhaço do Velho, como é que é o negócio? Espinhaço do Velho. Chegou o 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 Espinhaço do Velho. E quando te encontrar o que eu quero Tem paz a vida inteira com a mão Onde a vida me leva, amor Eu preciso ter você, amor Ao meu lado seja amor E tudo que você sente a me ter Eu não sinto amor como você Eu não sinto amor, mas o sol quer fazer A sua chamega é bom demais, agora nunca me faz Você é especial, você é meu carnaval Você é meu carnaval, você é meu carnaval Se tu quer me ter, tu vai me ter Eu não sinto amor como você E nossa roupa de vida, tudo que você quer Quando o clãs do sol é desplodão Vou de trás, eu não tenho, eu não tenho Eu não sinto amor, eu sinto o cheiro da manhã Eu não sinto amor de trás, eu não sinto amor Bota a salva no outro cavalo E depois de tomar, eu não sinto amor Com carinho, amor, eu não sinto amor E eu quero saber o que me deixou nessa solidão Fechando as pontas do seu coração Preciso saber o que eu me deixo Pra ter o castigo de não te ter ao meu lado Mais uma noite fracassada sem gostar E eu vivi vivendo fantasiado É que ela ainda tem ano Acabou de esquecer São três da manhã E eu quero saber o que me deixou Nessa solidão Fechando as pontas do seu coração E preciso saber o que eu me deixo Pra ter o castigo de não te ter ao meu lado Eita moleque atrevido! E eu quero saber o que eu me deixo E eu quero saber o que eu me deixo Há 60 anos, sabor de Piauí Patrocinador aqui do 100% Forró Você está conferindo aí como é que se fabrica A sua cachaça mangueira E também está vendo como é que faz O seu pedido Aí para a sua mercearia A sua bodega O seu mercadinho O seu bar Enfim, você é quem diz A quantidade e como quer pagar E fala com o nosso amigo Léo Cardoso E você confere agora o VT Da nossa cachaça mangueira Há 60 anos, sabor de Piauí Na balada ou na folia Um brinde à alegria Faça a festa Exagere na diversão Mas aprecie com moderação Mangueira 60 anos Sabor de Piauí Se dirigir, não beba Então você já sabe Cachaça mangueira, sabor de Piauí Patrocinador aqui do 100% Forró Na sua banda de Piauí Você confere também O Sinal da Band Lá na Parnaíba Canal 5.1 E aqui na nossa Teresina Grande Teresina 12.1 Tá bom? Bora dançar? Vamos lá? Ele que teve essa semana aqui Eu estou falando de Dó de Valdantas E na sequência você confere O nosso Piauiense É, porque o Xambinho Tem um título de cidadão Piauiense Não nasceu aqui Porque o pai foi para São Paulo Ele que fez Luiz Gonzaga no cinema Você confere então Dó de Valdantas E Xambinho do Acordeão Aqui no 100% Forró Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura Novo tempo A festa é de ter É assim mesmo Depois lá vem você Pedindo pra voltar De joelhos Se lamentar Novo tempo É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que A gente muda Houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente A você E meu coração Não sente mais nada Virou pedra Me desculpa Te falar Mas tenho que dizer Que agora mesmo acreditando Eu não sei Você se apaixonou Por mim Na hora errada Tarde demais Tchau 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 É tarde demais Tchau 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 E eu não volto lá Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar, vou falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brincando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar Pra se presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo A sua vida de aventura dura pouco tempo Depois lá vem você pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente A você E meu coração não sente mais nada Virou velho Me desculpa te falar Mas tenho que dizer que agora A mesa é de nada Você se apaixonou por mim Atrás A festa é de nada Hoje eu acordei pensando em você Com uma vontade louca eu quero te ver Esqueça aquela briga da noite passada A verdade é que eu te amo e sem você sou nada Hoje eu acordei pensando em você Com uma vontade louca eu quero te ver Esqueça aquela briga da noite passada A verdade é que eu te amo e sem você sou nada Verdade, você disse que vai ficar Verdade, que não vai me abandonar Verdade, nosso amor é verdadeiro Você precisa acreditar Verdade, eu quero que o tecido eu vejo Verdade, o teu corpo me delicia Verdade, agora já não tem mais jeito Você tem que saber se vai ficar Comigo, amor Nessa verdade eu quero acreditar 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 E essa é nossa, hein? Hoje eu acordei pensando em você Com uma vontade louca eu quero te ver Esqueça aquela briga da noite passada Na verdade é que eu te amo e sem você sou nada Hoje eu acordei pensando em você Com uma vontade louca eu quero te ver Esqueça aquela briga da noite passada Na verdade é que eu te amo e sem você sou nada Verdade, você dizem que vai te dar Verdade, você dizem que não vai me abandonar Verdade, o nosso amor é verdadeiro Você precisa acreditar Verdade, eu quero te ver se eu vejo Verdade, o teu corpo me deliciar Verdade, agora já não tem mais jeito Você tem que saber se vai ficar Comigo, amor Nessa verdade eu quero acreditar 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 100% Forró Eita, Forró da Melhor Qualidade, esse é o 100% Forró aqui na sua banda de Piauí e Xambi, um da Cordeon, meu amigo, olha, eu tenho um privilégio de ter esse cara comigo, canta demais, deixa eu aproveitar e mandar lá aqui, ó, meu amigo Ari Clenis, professor Ari Clenis, ele que é presidente aí dos técnicos agrícolas, né, Associação dos Técnicos Agrícolas do Estado do Piauí, um abraço pra você, Ari Clenis, também meu amigo Panticão, Panticão é a liderança, é suplente de vereador aqui em Teresina, é liderança aqui na região do Grande de Seu, Olha, esse cara aí, Severo Eulalo, eu tenho que agradecer muito também, meu amigo Merlong Solano, parabenizar o Merlong Solano, quase 72 mil votos, né, parabéns, muito, muito, muito honrado mesmo por esse reconhecimento do Piauí e também ao meu amigo Franzé Silva, Franzé Silva, que também foi eleito deputado estadual com quase 30 mil votos, um abraço pra você, Franzé, bom trabalho, meu irmão, muita responsabilidade E pra encerrar os alunos, meu amigo Zé Barros Sobrinho, é a liderança política lá de União, ex-prefeito e foi o campeão de votos lá, Regiane Dias, reeleita, né, foi a campeã de votos aí com o apoio do Zé Barros lá em União E também o Franzé Silva foi o mais votado lá na Cidade de União, um grande abraço pro meu amigo Zé Barros Estamos juntos, meu irmão! O Zé Barros gosta do forró da melhor qualidade? Então eu vou mandar pra você Valdonis e na sequência Filipão Pois é, o cara que esteve, né, entre os evangélicos voltou a ser novamente aquele forrozeiro E você confere aqui esses dois no 100% Forró Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Eu tenho dinheiro Mas sou desenrolar Sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Sou um cara abençoado Vamos embora, medalha! Show! É pra balançar o suigo no Brasil! Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Não tenho dinheiro Mas sou desenrolar Sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolar Eu sou um cara de sorte Olha que eu sou abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolar Sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolar E quando eu quero uma mulher Eu agarro Eu chamo para dar uma voltinha de carro Mas o carro não é meu É emprestado É mesmo ser meu É do meu cunhado Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolar Sou um cara abençoado Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolar Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Não tenho dinheiro, mas sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, mas sou desenrolado E quando eu vou para o bar, eu não preciso pagar O vagabundo paga tudo, tudo, tudo eliminado Tem cachorro, se tem cerveja, eu vou bebendo Eu chego em Fortaleza, só não bebo é veneno Eu sou um cara de sorte, eu sou anençoado Só não tem dinheiro, mas sou desenrolado Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, mas sou desenrolado Eu sou um cara de sorte, eu sou abençoado Só não tenho dinheiro, mas se eu desenrolar Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Vagabundo, vagabundo, vagabundo Eu sou desenrolar E quando eu vou no cabaré, eu não pago Eu peço uma bebida, trazendo cigarrar E tem mulher de todo lado, tem mulher me olhando Já vai, bichinha, aí! Onde vai, tu já tá aí, é? Eu sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro Mas se eu desenrolar Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro, mas se eu desenrolar Eu sou um cara de sorte, eu sou abençoado Só não tenho dinheiro, mas se eu desenrolar Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar! Eu tenho dinheiro, mas se eu desenrolar E quando eu vou no cabaré, eu não pago Eu peço uma bebida, trazendo lá no cigarro E tem mulher de todo lado, tem mulher me olhando Por debaixo dos planos, eu sou um cara de sorte Eu sou abençoado, só não tenho dinheiro É pra ficar moderno, boy, garotão Sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro Mas se eu desenrolar Eu sou um cara de sorte, eu sou abençoado Só não tenho dinheiro, mas se eu desenrolar Sou um cara de sorte, sou um cara abençoado Vamos chegar, vamos chegar! Vamos chegar, vamos chegar! É boa! É boa! É boa! Tá show! Filipeão! 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 Ficou famoso como vagabundo Fiz muitos e muitos eventos E semana que vem eu vou colocar aqui também o baú O baú do 100% Forró com o meu amigo Filipão Se você quiser participar do 100% Forró 94480832 Manda tua foto, manda teu vídeo pra cá Será um prazer eu estar recebendo o seu alô, tá bom? E você também pode conferir nas redes sociais lá no YouTube Coloca o programa 100% Forró Que você vai assistir o programa que você quiser Com as entrevistas, enfim As nossas redes sociais, Facebook, Instagram Os endereços estão aí Pra que você possa estar interagindo com a gente Eu vou agradecer a você mais uma vez Ó, não, não ligue Você tem que mandar somente a sua mensagem, tá bom? Manda a sua mensagem 94480832 Pra encerrar o 100% Forró Ele que estará hoje Lá na Cidade União No povoado chamado Divinópolis Eu tô falando de Washington Brasileiro Meu compadre de Washington Brasileiro Um abraço pro meu amigo Evandro Evandro Silva Radialista Lá da Cidade União Que é um dos promotores do evento E a gente encerra com ele Washington Brasileiro Esse tem história aqui também No baú do 100% Forró Grande abraço pra você Boa semana Parabenizar aí a todas as crianças Na última sexta-feira Ontem Foi o Dia das Crianças E também A Nossa Senhora Aparecida Olha Que ela possa consagrar O Brasil Principalmente nesse segundo turno Que se aproxima Que a gente possa realmente Buscar Coisas melhores Para o nosso Brasil E com fé em Deus E Nossa Senhora Aparecida Ela irá nos abençoar, tá bom? Grande abraço pra você Um bom dia Fica aí com o Washington Brasileiro 100% Forró 100% Forró A gente se pegou Sou Recompensão Eu não te engano Mas quero que você Uou, 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 uou Com a carona que eu ganhava Quem trazia, quem levava Todos eles já fui ver Não sei quem comece Levo o caia e boto o caia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçaça Levo o caia e boto o caia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçaça Levo o caia e boto o caia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçaça Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçaça Pra se ver Hoje tô brasileiro Deixa eu contar, deixa eu contar Só um reacompeço, eu não te engano Mas quero que você esconda nada de mim Já que eu sei, eu vou abrir Vai saber de tudo Seu amigo, o Marcelo e o Rodrigo Que é meu médico, a carona Quem dancia, quem levava Todos eles já foi meu Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçasa Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçasa É bom! Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçasa Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na garçasa A gente apronta e bota o Gaia e bota o Gaia A gente apronta e bota o Gaia